A OAB de Santa Catarina está promovendo a campanha Seu Voto Transforma, para conscientizar a população e promover uma eleição democrática. A iniciativa busca ressaltar a importância do voto consciente. As eleições ocorrem no dia 2 de outubro, Dia Internacional da Não Violência. E a OAB de Santa Catarina lançou uma campanha para conscientizar sobre a importância do voto pacífico responsável e consciente. O objetivo também é fortalecer e promover o processo democrático. A campanha Seu Voto Transforma iniciou no dia 1 de setembro e busca reafirmar o compromisso da entidade e enfrentar a desinformação relacionada ao processo eleitoral. A OAB tem um papel constitucional, um dever de proteção ao Estado Democrático de Direito. Então, assim, para além de defesa das prerrogativas dos advogados, a OAB desempenha esse papel social, que é realmente resguardar o Estado Democrático de Direito e levar isso ao cidadão. Então, visando justamente essa defesa e essa conscientização da importância, é que a campanha foi lançada para conscientizar não só os advogados, mas também a população como um todo. As 54 subseções da OAB em Santa Catarina aderiram à campanha, utilizando as redes sociais. Uma série de vídeos foi gravada para explicar como o voto impacta a sociedade. Acho que é relevante a gente lembrar que, sim, o nosso voto transforma. Então, isso tem que ser pensado com muita responsabilidade por todos nós, porque o futuro depende desse momento de reflexão, dessa escolha do candidato que vai nos representar, que vai tirar do papel projetos importantes para o desenvolvimento da nossa comunidade aqui e do país como um todo.